Legal, estamos de volta, é um programa super especial, um Galeria Clip assim, preparadíssimo, com muito carinho pra você, que tá aí de repente em casa, relaxando uma boa, esperando um ano novo, é isso mesmo, com música boa, Marcos Salles, caríssima. Brother, me fala um pouco dessa carreira maravilhosa que Deus tenha abençoado sua vida, dessa coisa assim de dividir igreja com a gente do primeiro bloco que tava falando do lance das viagens, de eventos e tal, é difícil, Marquinho, assim, às vezes uma cobrança da galera, ah, queria você em tal lugar, queria você domingo, e aí também a igreja local, pastor Marcos Salles, ajuda a gente aqui, vem na escola dominical, um puxa pra um lado, outro puxa pro outro, e tem família também, né, os filhos e tal, como é que é conciliar isso tudo? Cara, é complicado, não é fácil, mas eu, desde quando eu saí do 4x1, né, que eu saí em função da igreja, né, eu saí pra pastorear e ficar integrado com a igreja, é mais complicado pra quem quer me levar do que pra quem tá aqui, entendeu? Pra quem tá aqui é tranquilo. É, porque a minha prioridade hoje é a igreja. Inclusive, eu me lembro que eu fui, acho que na sua casa, a tua casa é perto da igreja, não é? É, dá uns 15 minutos. É perto, é perto, é perto, é perto. Aí tá tudo pertinho. Tá tudo pertinho. Mas assim, nem sempre é muito bom isso pro pastor, mas não é muito perto da hora. Aí que qualquer coisa vai na casa do pastor. É, mas o que acontece? Por exemplo, é mais complicado pra quem quer me levar pra uma igreja, pra um evento, do que pra quem tá. Mas eu tenho visto você viajando bastante. Não, eu tô viajando. Durante a semana mesmo, assim, eu sempre vejo. Viajo muito, eu tenho feito umas coisas legais, até em função do novo CD, eu tenho procurado viajar. Mas o que acontece? A minha prioridade hoje é pastorear. Então tem muita gente que fala assim, mas como é que você faz as duas coisas ao mesmo tempo? Não. Eu faço as duas coisas, mas priorizando uma. Perfeito. Entendeu? Então hoje eu priorizo a igreja. Aí tem a família, né, cara? Que você tem que estar junto com a família. Então o que eu tenho feito? Eu tenho feito, eu faço, viajo quinta, sexta e sábado. Fico na igreja de domingo a quarta. E não necessariamente eu viajo toda quinta, toda sexta. Entendi, entendi. Entendeu? Às vezes eu vou viajar só um dia na semana. Um dia na semana. Porque, cara, eu já fui, eu passei essa época, eu não sou refém de uma agenda. Perfeito. Eu já passei, tem cara que enche a boca e fala assim, tem três meses que eu não vou na minha igreja. Meu irmão, pior pra você, pior pra tua família. É. Tem que congregar, cara. É verdade. Eu acho que a itinerância é muito complicada, assim, por isso. Eu vejo que as pessoas vão se distanciando do lugar seguro, do porto, que é uma igreja, que é um pastor, né? Quem coloca a mão sobre a tua cabeça, né? É verdade. Então eu acho que isso é muito importante. Então hoje eu priorizo a igreja. Viagem, ministro, né? Eu gosto muito de falar. Eu também, né, Lico? Depois que eu saí do 4x1 e tal, a minha linha é mais diferente, né? É mais administração mesmo. É, eu percebo. Congressos. É, eu percebo. Ministrar pra jovem, pra músico. E também agora, o pessoal tá descobrindo esse meu lado do pastor também, eu tenho convidado muito pra pregar. Inclusive, cara, eu já ouvi o Marquinhos pregar algumas vezes, cara. Rapaz, é sensacional, cara. Sensacional, sensacional. É bom ter amigo por causa disso. Não, sensacional. Tem uma palavra muito bacana e tem uma pegada, uma pegada jovem, contemporânea. É muito legal, muito legal. É benção. Mas é importante você falar isso, porque um pouco do que a gente falou no primeiro bloco, assim, às vezes do showbiz, né? Essa coisa do estrelato, do glamour, da musicalidade. É muito falta, às vezes, desse vínculo com a igreja, né? É, cara, é falta de vínculo. Cara, é um assunto complexo, porque tem culpa de todo mundo, né? O povo gosta de um ídolo, o povo gosta de um bezerro, né, velho? Sim. Mas uma vez, eu conversando com a Asaf, ele falou isso e eu falei assim. Mas a igreja também é culpada. A igreja é culpada. E os pastores também são culpados, sabia? Porque o cara, tem muita gente que dá mole por aí, e se for um membro normal da igreja, nego vai disciplina o cara. Se for um cara que é cantor famoso, não tem disciplina nenhuma, cara. O cara continua... O problema é que os púlpitos vão sempre estar abertos. Enquanto o púlpito estiver aberto, não tem disciplina, irmão. Legal. Rapaz, esse programa tá bom, porque a gente... O papo é polêmico e a música é boa. Vamos de música? Vamos de música. Marcos Salles, aperta o play, meu bom. Vamos tocar a música Um Só Dia, que é do meu disco ao vivo, do segundo disco, né? Mas aproveitar e apresentar essa banda aí. Eu chamo de Tímpanos em Chama. A galera até bota uma pilha aí, mas não é nome, não. É só um apelido, entendeu? Mas é... A galera toca alto, mas são gente boa. Toca alto, mas são gente boa. No contrabaixo, Misa Vieira. Na bateria, Lucas Santana. Na guitarra, Rodrigo Gomes. E no teclado, Elevelton Rost. E o nosso técnico, Eliel Mustafá. Tá lá na técnica. Aproveitar também e agradecer ao Limongi, pelo estúdio maravilhoso aí que nos cedeu. Um abraço pra essa turma toda abençoada aí. Vamos lá? Um Só Dia. A tua glória, eu quero ver. A tua face, eu vim buscar. Com teu amor, com teu poder. Mas minha vida, transporta. Meu prazer é te adorar, Senhor. Meu prazer é te adorar, Senhor. Te amar e te abençoar, Senhor. Te amar e te seduir. A cada dia, te encontrar, Jesus. Foi pra isso que eu nasci, pois um dia, os teus atos, vale mais do que mil. Os palácios. Os palácios. O sol dia. Os teus atos. Melhor do que mil. Os palácios. A tua glória, a tua glória. A tua glória eu quero ver. É te adorar, Senhor Te amar e te ser A cada dia te encontrar, Jesus Foi pra isso que eu nasci Pois um dia nos teus atos O animal exprimiu os calastres Um só dia nos teus atos É melhor do que mil nos palácios Tu és o meu maior tesouro Tu és o meu melhor amigo E não há nada que eu queira mais Do que está em Tua presença Tu és o meu maior tesouro Tu és o meu melhor amigo E não há nada, não há nada que eu queira mais Do que está em Tua presença Pois um dia nos teus atos Vale mais do que mil nos palácios Um só dia nos teus atos É melhor do que mil nos palácios Pois um dia nos teus atos Vale mais do que mil nos palácios Um só dia nos teus atos É melhor do que mil nos palácios Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais, mais de Deus pra mim